Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal. E no vídeo de hoje eu irei fazer o passo a passo dessa linda tiara da pedrita ou menina das cavernas. Se você quer aprender agora para usar no carnaval, continue assistindo o vídeo. Nós iremos precisar do tecido que você vai fazer a tiarinha. No meu caso, esse aqui é o tecido da mesma fantasia que eu fiz no outro vídeo, tá? Um retângulo, dois quadradinhos, ó. E uma fita que eu fiz do tecido para cobrir a tiara. Um pedaço de feltro branco para o ossinho. Espuma. Se você não tiver essa espuma, pode usar o algodão, o resto do próprio feltro, que é para botar o enchimento no ossinho, tá certo? Tesoura, uma tiarinha daquelas de R$1,00, ó, do armarinho e cola quente. Ó, pessoal, a primeira coisa que eu fiz foi fazer esse moldezinho de osso, ó. Muito simples, é só. Parece dois coraçõezinhos aqui do lado. Aí, eu cortei esse molde no feltro e na espuma. Depois, ó, eu costurei aqui ao redor do ossinho, deixando um espacinho aqui no meio. Aqui, você pode costurar com agulha de mão ou na máquina, ou até mesmo passar cola quente aqui nas beiradinhas, tá? Agora, eu vou virar esse ossinho e botar a espuminha dentro. Ó, pessoal, virei o ossinho. Agora, é só ir encaixando a espuminha aqui dentro. Se não conseguir com a mão mesmo, você faz com a ajuda de um palito ou da tesoura, tá certo? Pronto, o ossinho já tá com o enchimento, ó, com aquela esponjinha dentro. Agora, vamos pro outro passo. Pega aquele retângulozinho de tecido e só faz assim. Vira as pontinhas pra dentro pra ficar bem acabadinho. Passa cola quente. E bota aqui no ossinho. Cima do ossinho. O ossinho fica assim. Aí, a tiarinha. Nós vamos pegar aqueles dois quadradinhos, ó. Passa aqui a cola quente na pontinha. Pra fazer o acabamento bem direitinho. Bota um quadradinho numa ponta e um na outra. Aí, depois, você vem com a fitinha que você fez. E vai colando aqui ao redor. Aí, vai enrolando essa tiara toda, tá certo? Vai enrolando. Até cobrir ela até o final. Pessoal, aí, como meu tecido é cetim, a fitinha de cetim que eu cobri aqui desfiou, né? Aí, pra você tirar esses desfiados, você vai apenas queimar, ó, as pontinhas, ó. De leve. Pronto. Aí, vai ficando perfeitinho, ó. Você vai queimar todas essas pontinhas. Pra tirar o fiabo. Aí, depois, vai pegar aquele ossinho que ficou assim, ó. Envolvido pela fitinha. E vai só colar ele aqui em cima. Você mede o meio, ó. E cola ele aqui. E sua linda tiarinha da pedrita ficou assim. Se você gostou, compartilha muito. Se inscreva aqui no canal. E deixe seu like. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.